Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que veio da Cristiane. A Cristiane diz, olá, antes de mais nada gostaria de parabenizar pelo canal, ajuda muito nossos dilemas caninos. Em minha casa tem uma labrador de 8 anos, uma pastor de 7 e uma vira-lata de 4. A labrador até já quebrou a pata da pastor em brigas, e eu entro na briga com ela e somos todas mordidas, por isso tenho medo de uma matar a outra. A vira-lata se dá bem com as duas, elas são castradas e adestradas. Eu gostaria de saber se é possível fazer a reaproximação e o que é que eu deveria fazer. Muito obrigada, sucesso. Cristiane, obrigadíssimo pela sua pergunta, tá? Infelizmente, é como eu sempre falo aqui, cada vez que eu recebo uma mensagem de casos assim, me dá aquela coisa, aquela certa aflição no coração, né? Porque o interessante que eu queria entender um pouco do seu caso, você falou que elas foram adestradas. Isso é um ponto importante pra gente entender que existe um processo, um trabalho de adestramento que pode ser feito, talvez no lado de obediência, não sei exatamente o que foi feito com elas, mas um elemento que eu sempre bato na tecla, que é a questão de relacionamento e convívio. E isso talvez não ficou claro, e em algum momento essas cachorras tiveram um problema sério. Você tá falando de três cães aí, as duas grandes, eu não sei aonde você mora, qual que é o seu contexto, mas provavelmente eu tô partindo do princípio que você mora em casa, e eu tô partindo do princípio que essas cadelas ficam juntas, ou ficam numa área externa, ou dividem uma área específica. Tem várias coisas pra se questionar em relação a, quando a gente fala de casos de brigas feias assim, tá? Primeiro, qual a rotina dessas cadelas? Elas ficam lá fora, elas ficam dentro de casa, onde que elas dormem, quando elas comem, qual a relação delas com você? Por que que eu tô perguntando isso? Muitas vezes, quando a gente fala de cães que brigam do lado de fora, existe uma questão de território, existe uma questão de convívio, existe frustração, existe disputa, e isso tudo, às vezes, passa despercebido, quando a gente não necessariamente faz parte do contexto de vida com esses cachorros, tá? Eu sei que tem muita gente que mora em casa, e os cães têm acesso dentro e fora de casa, existe mais interação, eu não sei se esse é o seu caso em particular. A princípio, não sei como tá a sua situação agora, mas é um caso sério e perigoso. A primeira coisa a se fazer é separe as duas e vamos trabalhar essas duas de uma forma geral, tá? Você tem um elemento, um as no seu baralho aí, que é a sua violata que você falou que se dá bem com as duas. Tem questões de personalidade específicas, talvez a sua cadela mais nova seja uma cadela mais submissa, de personalidade mais tranquila, ou ao contrário, talvez ela seja uma cadela de personalidade mais forte, mas tem que entender um pouquinho do porquê que essa disputa começou a surgir, e essa disputa tem a ver com vocês ou não. Essas brigas acontecem na presença de vocês, quando vocês não estão em casa, quando vocês chegam, quando vocês saem, enfim. Eu acho muito importante a gente trabalhar convívio e relacionamento, eu acho que essa é a técnica que eu mais bato. Se elas brigam na sua frente, existe alguma coisa importante na questão hierárquica aí, que essas cachorras estão disputando alguma coisa, existe uma disputa entre elas, e disputa entre cães da mesma casa, significa que você, por algum motivo, não é tão relevante assim. Então, eu acho que uma coisa pra se ilustrar no seu caso é, independente do seu cachorro ter passado por um adestramento de obediência ou não, isso é só um pedacinho desse quebra-cabeça, tá? Eu acho que é importante trabalhar relacionamento. O seu caso é complexo, eu não sei muitos detalhes, então eu acho que seria interessante você me passar detalhes. O que que eu, Raquel, faria de cara? Eu mudaria esse contexto geral. Elas são cadelas grandes, tá? Então eu não sei exatamente qual o protocolo de segurança que você tem pra poder separar a área dessas cadelas, mas dá pra você usar a caixa de transporte, as caixas pra cachorros desse tamanho são enormes, mas um pouco mais caras, mas é um investimento que vale a pena, e reestruturar a rotina dessas cachorras totalmente, tá? É acordar de manhã, fazer boas caminhadas com essas cachorras, ter certeza que você tá trabalhando o lado físico e mental. Eu não sei o quanto de exercício você dá, e como eu sempre falo, exercício não é solução de todos os problemas, mas é um pedaço essencial da vida dos cães, tá? Quando os cães não têm um roteiro de atividade física, essa frustração, essa tensão tende a ficar maior. Depois da caminhada, como é que você estabelece esse convívio com essas cadelas? Então eu acho que aí onde entra, seja a caixa de transporte pras duas, seja um canil separado pras duas, pra quê? Pra te dar a oportunidade de começar a trazer essas cadelas pro seu convívio. Vamos fazer exercícios dentro de casa com essas cachorras, tá? Vamos trabalhar a tolerância, vamos colocar essa cachorra numa caminha, numa sala, quando você tá assistindo televisão, e vamos fazer um place de uma hora. Vamos drenar essa mente aí, e vamos trabalhar convívio de uma maneira diferente. Não sei se é o seu caso, tá, Cristiane, mas muitos casos assim, tem a ver com guarda de recurso, ou seja, às vezes a relação da gente com o cachorro acaba não tocando no que é primordial pra eles, e acaba fazendo com que eles vejam a gente como um recurso, ou seja, se você é a pessoa que só brinca com o seu cachorro de vez em quando, de vez em quando vai lá fora e faz um chamego, fica com ele de vez em quando, e os cachorros passam as 23 horas juntos, você vai ser esse recurso, tá? Eles não estão acostumados a viver sobre a sua direção, sobre a sua orientação. E eu não tô dizendo que todo mundo é obrigado a ter os cachorros dentro de casa o tempo todo, mas você tem que participar da vida desses cachorros, pelo menos de uma forma parcial ao longo do dia. Mesmo que à noite cada um durma no seu espaço, num canil lá fora, se for o caso, mas eles precisam aprender o que fazer dentro de casa com você. As duas nesse caso, na verdade as três que você tem, né? Essas cachorras têm que ter a oportunidade de eventualmente estar expostas no ambiente, com visitas de pessoas diferentes na sua casa, participar de repente de um churrasco na sua casa, elas estarem no espacinho delas. Então, de novo, veja um vídeo que eu tenho que falar por que o exercício do place é tão importante. E você vai falar assim, cara, mas isso é tão distante da minha situação de briga. Na verdade não é. É você começar a ser mais relevante na vida dessas cachorras, participar mais, guiar mais, dar mais orientação. Existe uma possibilidade delas serem reintroduzidas? Existe, mas requer um trabalho longo, tá? Você vai primeiro trabalhar uma de cada vez, primeiro você vai reestabelecer seu papel com uma de cada vez, trazendo elas um pouco mais para o seu convívio, fazendo parte do que é essencial para elas, caminhada estruturada, ritual de alimentação bacana, exercícios de tolerância, trabalhe um pouco a mente dessas cachorras, descubra o que é que move elas, faça treinos durante o dia, onde você possa mover um pouco desse instinto natural delas duas, para que eventualmente você possa tentar reintroduzir em situações como vamos fazer uma caminhada, cada uma com uma pessoa diferente, vamos caminhar junto, introduzir a focinheira, começar a introduzir elementos de controle de impulso no contexto com as duas juntas. Mas esse é um processo para ser reconstruído a longo prazo, com muita atenção e muito cuidado, tá? Não deixa a coisa continuar como está. Brigas consecutivas assim, como você falou, já aconteceu uma coisa séria, você já teve danos aí físicos para uma das suas cachorras, que com certeza deve ter trazido para você um prejuízo financeiro grande, e isso também só faz com que a coisa comece a fomentar cada vez mais, e essas brigas comecem a ficar cada vez piores. Quem assiste meus vídeos aqui, vocês sabem que eu sempre falo que brigas entre duas fêmeas tendem a ser as piores. Elas são muito mais vorazes, e quando elas se desentendem, a coisa fica muito complicada mesmo. Então, é um trabalho de gerenciamento longo que você vai ter para reintroduzir as duas no mesmo papel. Mas, se você quiser me dar mais informação do tipo, como elas se comportam na caminhada, como elas se comportam com pessoas estranhas, qual roteiro diário que você faz com elas, o que é que elas fazem, até onde elas participam da vida de vocês, e como foi esse processo de adestramento que você fez, eu, de repente, posso tentar te ajudar um pouquinho melhor no próximo vídeo, tá bom, Cristiane? Mas, assim, se você tiver a oportunidade, essa ajuda profissional, tá? Vai fazer toda a diferença você ter um profissional trabalhando pessoalmente com essas cachorras, para você ver até onde você pode mudar. Acho que a ajuda profissional nessa hora é para fazer uma análise não só delas, mas de vocês como famílias também. Às vezes, as famílias têm alguns pontos aí que precisam ser muito bem trabalhados para que elas possam reintroduzir esses cães com mais sucesso dentro de casa. Eu acho que pode ser que seja o seu caso também, eu não sei, tá? Mas é importante avaliar todo mundo que faz parte do contexto e entender exatamente por que isso começou e qual a melhor estratégia para começar a mudar. Mas no lado de segurança agora é tente manter as duas separadas e recriar uma rotina para cada uma delas, onde você consiga trazer um roteiro um pouco mais completo. Você tem dois cães aí com muita necessidade, necessidades específicas, na verdade, pastor, com muito mais drive, com muito mais disposição física e labrador, que precisa muito desse desafio mental também. Tem o lado físico, mas eles são cães mais inteligentes e mais instintivos em outros aspectos e eu acho que eles precisam trabalhar isso também para que eles sejam esses cachorros mais serenos, mais tranquilos, tá bom, Cristiane? Mas é isso, espero que tenha te ajudado. Como eu te falei, fique à vontade para me dar mais detalhes, se você puder, e eu tento te ajudar um pouco mais por aqui, tá bom? E para todos vocês, pessoal, que vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, que sempre tem, deixe aqui nos comentários. É sempre um prazer ouvir sempre a opinião de vocês, tá bom? Beijo enorme, e a gente se vê em breve, no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí